Música 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que cheira os meus olhos Castanhos E nunca me abraça forte E diz mais sua vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso corpo no tempo Temos nosso corpo no tempo Temos nosso corpo no tempo Eu não tenho medo escuro Mas deixe as luzes acesar agora E o que foi escondido Tu é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem sou o tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens